E o Manel também é uma pessoa muito preocupada sempre com os problemas dos outros. Hoje traz-nos aqui uma história, que é uma história que me impressionou bastante e que, no fundo, é uma história que eu me senti muito feliz, porque eu ainda não apresentei. Temos aqui connosco a bem-vinda, a bem-vinda de Deus Salreou, a Vanessa, a Vanessa, peço desculpa. E temos também o enfermeiro Rodrigo. Por isso, isto é uma equipa maravilhosa que está aqui hoje, Manel. A Vanessa tem cancro da mama, entretanto, foi ter com o Manel, porque precisava da sua ajuda. E porque a clínica também tem aqui uns métodos que são maravilhosos. Não é a primeira, não é a segunda vez que nós já recebemos aqui pacientes que vêm da clínica do Manel, que fazem ozonoterapia. E a ozonoterapia é uma grande ajuda para estes pacientes. Sem dúvida. É uma forma integrada de trabalhar. Toda a gente trabalha em conjunto, em equipe. Ninguém trabalha de forma individual. Os méritos que tenha, ninguém consegue apresentar resultados só pelo seu esforço individual. É um esforço de equipe. O enfermeiro Rodrigo, os outros técnicos que eu já cá trouxe, e outros que se Deus me der saúde, é de cá trazer também, transmitem às pessoas que se trabalhar bem, de uma forma competente e integrada, conseguem-se resultados muito bons e muito interessantes. em quadros que não têm, não têm uma grande cor, não têm muito colorido. Não são muitas vezes fáceis, não é? Não, porque eu... Porque o quadro da Vanessa não estava a ser muito fácil. Eu já falo aqui com a Vanessa, mas a Vanessa quando descobriu o cancro e já fez 12 sessões de quimioterapia, essas sessões eram dolorosas. Graças a Deus, não. Posso dizer, no meu caso, não. Porque eu já fazia o zonoterapia antes. Ah, já tinha começado a fazer o zonoterapia. Sim, o hidrocol. Já sabia? Já, já conheci o doutor, já sou paciente do doutor, porque acredito que a medicina integrativa, ou a medicina natural, faz parte também da minha vida, para mim é uma forma de estar, da minha vida. Eu já fazia. O seu câncer apareceu em julho? Apareceu em julho. Quando apareceu, eu fui ter com o doutor, passaram três dias do diagnóstico, não é? Porque um diagnóstico não é o nosso fim, não é? E temos que lutar. Então, o doutor passou, disse-me assim, vais fazer tudo o que eu te disser? E eu disse, vou fazer tudo o que o senhor me disser. Então, comecei a fazer a ozono, já, mesmo antes da quimioterapia. Eu comecei a fazer todas as semanas, um mês antes de começar a quimio. Quando eu comecei a quimio, eu não tenho sintomas nenhum, nenhum, nenhum. Por isso, faz a quimioterapia e todos aqueles sintomas que as pessoas muito passam, e que são sintomas que muitas vezes são difíceis de ultrapassar? Não tem. É muito mais leve. A Vanessa, inclusive, até numa conversa que nós tivemos aqui nos bastidores, dizia-me, Eduardo, faz-me um pouco a impressão, eu chegar ao hospital e as pessoas estarem naquele sofrimento, e eu estou muito bem disposta sempre, e deve-se a ozono-terapia. Graças a Deus, é assim. Deixe-me dizer, penso que é oportuno fazê-lo, para quem esteja em casa a ver-nos, não criar falsas ideias e falsas convicções. Isto é uma forma integrada, isto é, uma forma complementar à terapia mais tradicional, mais convencional, com a quimio e a rádio, o que faz a ozono-terapia e outras estratégias, como uma que é que há de trazer na próxima semana, se o Eduardo me dera essa oportunidade... Com certeza, com todo o gosto. Complemento, ou seja, fazem com que a quimio e fazem com que a terapia convencional seja mais eficaz, e minimiza os seus efeitos secundários, porque, como se sabe, a quimio e a rádio têm efeitos secundários pesados. O que faz estas estratégias complementares e não alternativas é exatamente fazer com que sejam mais eficazes as estratégias utilizadas e minimizar, para não dizer anular, os efeitos secundários que essas estratégias, infelizmente, trazem consigo. Oh, Manuel, deixa-me falar aqui com o enfermeiro Rodrigo, o enfermeiro Rodrigo, muito bom dia. Esta é uma técnica que só tem vantagens, inclusive até de rejuvenescimento. Como é que se faz este tratamento de ozono-terapia? Bom, a ozono-terapia tem várias formas de se poderem fazer. A mais habitual e mais usual na nossa clínica é através do sangue, ok? Chama-se auto-hemoterapia maior, em que nós retiramos um bocadinho de sangue, ozonoizamos, portanto, juntamos... Há uma recolha de sangue? Exatamente, há uma recolha de sangue, juntamos ao sangue ozono e oxigênio, ok? E voltamos a devolver à pessoa. Portanto, o nosso sangue tem uma grande capacidade, uma grande afinidade às moléculas de oxigênio, o ozono são três moléculas de oxigênio, consegue reter esse ozono e depois entra no nosso corpo e começa, então, todos os seus benefícios... Oh, Rodrigo, então, quero dizer que, além das vantagens de rejuvenescimento, porque obriga as células a produzirem mais oxigênio, também o oxigênio não é amigo do cancro. O cancro não é amigo do oxigênio de todo. Não gosta, são células anaeróbias. Por isso é que a Vanessa se verificou que agora nos exames que ela fez, o tumor tinha também reduzido muitíssimo mais. Além da Vanessa continuar a fazer, e como diz o Dr. Manuel Pinto Coelho muito bem, não se deve deixar nunca a quimioterapia nem as radioterapias, o ozono é um complemento. Como o Rodrigo disse, e muitíssimo bem, a célula neoplásica, a célula cancerígena, não quer oxigênio para nada. Ela agradece que não lhe dêem oxigênio. Para se desenvolver. Dá-lhe oxigênio. A célula cancerígena quer é açúcar. Ela cresce por um processo de fermentação. Não é com consumo de oxigênio. É consumo de açúcar. É assim com açúcar que ela vai. O que é que a gente faz? Tira-lhe o açúcar. Ou seja, nós trocamos-lhe as voltas. É isso que se fazemos. De uma forma complementar, trocamos as voltas. É daí, porque é que nunca se pode dizer que é o ozono, ou é o químio, ou é isto, ou é aquilo, que cura a pessoa. É uma forma integrada, complementar-se. Todas estas estratégias entre si, que conseguem bons resultados. E é o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito. Aparece quantas sessões de quimioterapia precisa de fazer? Seis. Vou fazer mais seis, porque a médica acha que está a correr bem, e que eu não devia parar agora. E esse tempo é todas as semanas? É, uma vez por semana. Uma vez por semana. E tem aguentado bem todos estes tratamentos? Tem, graças a Deus tem. E vejo, porque eu faço análise, de 15 em 15 dias. Antes era todas as semanas, mas como eu estou bem, a doutora me poupa de eu também estar sempre a tirar o sangue. E estão ótimas as minhas análises. Eu já disse para o doutor, o doutor tinha acompanhado. O Rodrigo era acrescentar. Sim, esta é outra maravilha do ozono, que é, tal como o doutor Pinto Coelho disse muito bem, é complementar. E quando associado à quimioterapia, o que acontece muitas vezes é que os doentes, quando estão a fazer quimioterapia, vêm-se obrigados a ter de parar, por mais um tempo, por mais umas semanas, os tratamentos, porque analiticamente não estão bem. E o ozono, por ser imunomodulador, consegue garantir essa ajuda a que, pelo menos, não seja tão frequente essa paragem. Manuel, isto que o enfermeiro Rodrigo está a dizer é muito verdade. Nós temos vários amigos que estão a fazer a quimioterapia e, geralmente, eles têm que interromper porque os valores baixam imenso e não há condições para se voltar a fazer um novo tratamento. A quimioterapia aqui deixa isso acontecer. Eduardo, a importância de programas como este, que o meu amigo, mais uma vez, está a conduzir é enorme porque, infelizmente, sabemos que casos como este é o que existe e não faltam. Em Portugal não faltam. E, por falta de conhecimento, a proposta da Covid, eu gosto de dizer, a Covid é uma epidemia, a epidemia da ignorância magoa muito mais. E as pessoas, por desconhecimento, por ignorância, mas por um bocado forte, mas por desconhecimento, desconhecimento, poderão não deitar mão a estratégias que poderiam e de que maneira ajudar a ultrapassar os problemas. Porque não há problemas insolutos. Eu gosto de dizer, não há problemas, não há doentes incuráveis. Há pessoas incuráveis, que é completamente diferente. É diferente. É completamente. Há pessoas que têm um arcaboiço e uma estrutura. Há vanessas da vida que encaram as coisas de uma forma... positiva, com fé. Positiva, com fé. E uma forma sabedora, conhecedora. E depois há outras pessoas que não têm a sorte de ter estes skills, estas competências de personalidade e de inteligência para... e não fazem as coisas que têm a fazer soltar. Essas pessoas são penalizadas. Claro. Vanessa, para terminar, porque temos que terminar, o doutor Manuel Pinto Coelho foi uma pessoa muito importante agora na sua vida. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Sim, ele é. Muito. E o Rodrigo também é. E o Rodrigo também é. Um aplauso a esta equipe maravilhosa. E este destino da Vanessa é um destino de coragem, é um destino muito importante para todas as pessoas que têm estes problemas, porque é sempre importante nós podermos ajudar os outros. Eu acho que foi o que a Vanessa hoje fez. E a qualidade de vida que... Porque tudo... Eu continuei a fazer todas as coisas. Eu tenho um trabalho voluntário, eu vou no trabalho voluntário, eu saio, eu vou à igreja... Continuou a fazer a sua vida normal. Não teve nenhum dia, graças a Deus, que eu fiquei na cama. No caso dos efeitos da químio, porque ela faz mesmo isso. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado pessoas lá no hospital e é triste, é muito triste. E vê que o seu estado de tratamento é um estado muito mais confortável e que tem superado todas essas... Eu até esqueço às vezes, Duarte, eu me esqueço desse diagnóstico. Olha, eu quero lhe agradecer muito o seu testemunho que é muito importante. Manal, esta casa é a sua, Manal. Graças a Deus que também contamos consigo todas as semanas ficando divertidas para ajudar as pessoas. E o primeiro regra continua a estar nas pessoas. muito obrigado. E acho que isto tem tudo a ver agora com o que nós vamos ouvir a seguir. Vamos ouvir.